De gratidão Hoje não sou mais o mesmo Fui liberto por teu amor Meu coração está cheio de alegria Agora eu posso entender Que eu vivo pro teu louvor A honra a Jesus O Filho de Deus O Filho de Deus Salvador Rei dos gênes Pra sempre te adorarei De gratidão Transborda o meu viver Por tudo que tens feito a mim Hoje não sou mais o mesmo Fui liberto por teu amor Meu coração está cheio de alegria Agora eu posso entender Que eu vivo pro teu louvor A honra a Jesus O Filho de Deus 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 Toda a glória Ao que é digno de receber O meu louvor Toda a glória Ao que é digno de receber O meu louvor Toda a glória Ao que é digno de receber O meu louvor O Filho de Deus Eu te amo E 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 eu te amo Jesus 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 Eu te amo Eu te amo E eu te amo Te amo